Everton é um morador aqui de Holândia e tem enfrentado uma série de problemas por conta da sua deficiência visual. Ele relata que as calçadas da cidade estão em situações precárias, cheias de obstáculos e buracos que dificultam a sua locomoção. Além disso, Everton afirma que muitas pessoas não têm empatia com a sua condição e acabam dificultando ainda mais o seu deslocamento. Ele relata que já passou por diversas situações constrangedoras, como ser empurrado em lugares lotados ou ter o caminho obstruído por pessoas que não respeitam o seu espaço. Olha, as calçadas tem muito buraco, estão muito quebradas, buraco mesmo, às vezes tem aquelas raiz das árvores, estraga muito as calçadas, ou às vezes também, é mais problema de buraco mesmo, que se você não tiver, às vezes, com uma pessoa junto com você, que tem a visão normal, a sua bengala, às vezes, o buraco é tão grande que nem avisa, né? E também as rampas, né? Às vezes, por exemplo, tem uma, vamos supor, no centro ali, tem muita rampa que está inadequada, você vai passar perto da loja, a rampa está no meio da calçada, você tromba, está bem quebrada as calçadas mesmo, bem ruim mesmo. E para você se locomover, fica difícil sozinho? Difícil, né? Mesmo com a bengala, mesmo que eu ando bem, que eu sei andar, é bem complicado, porque tem muita calçada ruim. Lá no centro ainda tem os lugares que estão melhor, mas tem lugar, por exemplo, que está bem difícil mesmo, eu tenho até medo, porque às vezes a gente acaba caindo e se machucando, né? E conta para nós, em relação às pessoas aqui, como que te acolhem? Olha, questão é, não é, como que eu posso dizer? Assim, eu vou ser sincero, às vezes a gente, as pessoas não tratam a gente com o devido respeito, assim, vamos supor. Por exemplo, as pessoas não, a gente, por exemplo, as pessoas estão vendo que a gente está andando, não dão licença, não respeita, está vendo que a gente está com a bengala, não dá licença, às vezes tromba, às vezes fica bravo. Outro problema relatado por Everton é o atendimento em lojas da cidade. Ele afirma que muitas vezes é ignorado pelos funcionários e tem dificuldades para encontrar produtos. Everton acredita que a falta de treinamento das equipes das lojas é um dos principais motivos para esse tipo de problema. Por exemplo, eu sempre vou em loja comprar as coisas, é claro que tem lojas que atendem a gente super bem, que respeitam, que recebem bem, tudo. Mas vamos supor, tem loja que a gente chega e eu estou com um acompanhante, né, que eu sempre vou com alguém. Aí eu falo, vamos supor, eu vim comprar uma calça ou uma camiseta. A pessoa está vendo que eu, né, que eu não tenho outra deficiência, que eu só tenho a visual, que eu falo normal, que eu tenho a mente normal, mas não, por exemplo, assim, não fala comigo, fala direto com a outra pessoa, né, se a pessoa não conhece, né, ou não tem contato, pode até não saber, né, como lidar, como abordar. Mas a pessoa que já conhece, que já sabe que eu converso normal, tudo, ela sabe que eu estou conversando tudo, eu que fui comprar o produto, por que ela vai falar com o outro? Isso é um preconceito. Você acha que falta mais respeito, mais empatia pela população? Falta. Infelizmente, isso daí é uma coisa que melhorou bastante com o tempo, mas ainda tem muito a melhorar, ainda falta bastante. Você quer deixar uma mensagem para a população, para as pessoas, né, referente à sua deficiência visual? Sim. Olha, se a pessoa vê um deficiente visual, não precisa ter medo de conversar, não precisa ter medo, a gente é uma pessoa normal, a gente só não tem a visão. A gente conversa normal, a gente tem uma mente boa, a gente não vai brigar, não vai fazer nada, se a pessoa quiser conversar, não precisa ter medo. A gente vai tratar normalmente as pessoas, a gente tem uma deficiência no olho, mas a gente tem educação e eu nunca vou desrespeitar ninguém, então não precisa ter medo. A gente vai tratar todo mundo bem. A gente vai tratar todo mundo bem.